Fala, editor! A voz daqueles que publicam nosso conhecimento. Estou aqui para fazer uma apresentação da RAI, da Revista de Administração de Empresas. Eu sou a editora-chefe da revista, meu nome é Maria José Tonelli, sou professora, sou pesquisadora, trabalho há muitos anos na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da GV, e é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho dos dilemas dos editores, das questões que nós, como editores, assim, estamos experimentando. Então, a pergunta que eu vou responder agora é, quais as principais dificuldades ou barreiras na administração de uma revista? Essa é uma pergunta muito interessante, porque nós temos dois tipos de problemas, vamos dizer, ou dificuldades ou barreiras. De um lado, eu acho que tem a própria gestão da revista, a utilização dos sistemas que a gente usa, por sorte nós temos usado o Scholar One, que tem a possibilidade de ter o Identicate, que são ferramentas importantes no dia a dia, né? E a equipe que a gente pode ter, as pessoas que nos auxiliam a fazer toda uma parte que eu chamaria a parte de gestão, né? Assim, da produção da revista, né? E um outro aspecto é a questão que eu diria, assim, mais substantiva, mais substancial, que é com relação a gente receber bons trabalhos, né? E contar com uma série de apoio, que é o apoio de todo mundo que compõe esse ecossistema, né? Um editor não faz uma revista sozinho, né? Ou sozinha, né? Assim, ele precisa do editor científico, ele precisa dos revisores, ele precisa de um todo um apoio da comunidade, evidentemente, e também da submissão dos artigos dos autores, né? Então, esse ecossistema, ele é um ecossistema, assim, de todos esses atores que compõem, né? Essa comunidade, ele não tem tanta... Ele não tem controle sobre isso, né? Assim, a gente escolhe, tem o board, tem os editores científicos, mas às vezes, especialmente agora, por exemplo, às vezes é difícil achar um editor específico para um determinado texto que é muito específico, ou para um manuscrito que é de uma área muito especializada. Nós temos os revisores, e eu acho que isso, né? Eu acho que a gente tem tido, assim, um avanço muito grande, acho que os pareceres, pelo menos da minha experiência, cada vez tem vindo cada vez mais, mais, assim, mas a gente também precisa ter o apoio dos pareceristas, porque o editor científico, como funciona, né, na Rai, é alguém que vai se beneficiar, vai se apoiar nos pareceres também, dos pareceristas, para poder dar o seu parecer final para, assim, encaminhar para a editora-chefe. Então, é todo um sistema que nós temos muito cuidado, mas não temos, assim, a parte do controle, né? De uma maneira sintética, assim, o que eu posso dizer é que nós somos uma comunidade e precisa estar todo mundo envolvido para que a gente possa superar essas barreiras e essas dificuldades. Eu gostaria de agradecer imensamente, assim, fico muito honrada pela oportunidade que eu estou tendo de participar aqui desse evento do CMA, e tendo a oportunidade de falar para vocês da Rai, que é a Revista de Administração de Empresas. Eu quero dizer que no próximo ano ela completa 60 anos de existência, é uma revista que tem uma história, é uma revista que tem uma tradição, é uma revista que está aberta para receber submissões. Eu, assim, convido todos os... O pessoal que está participando do CMA, de vendo a TV CMA, que, por favor, enviem artigos para a Rai. Nós gostamos, precisamos de ter bons artigos e de ter um diálogo com tudo o que está acontecendo na nossa academia, né? Um... Nós gostamos, não... A CIDADE NO BRASIL